Aguarde. Olha, gente, olha só essa notícia agora, hein? Um homem se passando por policial civil foi preso no interior de um ônibus. É, na cidade do Crato. Olha só o que foi encontrado com esse falso policial. Vê imagens aí na tela. Olha aí, você tá vendo a imagem? Sabe o que é isso aí? Uma pistola de brinquedo. É isso mesmo. Passageiros do coletivo notaram que ele tinha uma arma ali na cintura e acionaram a polícia, né? Pra ver, olha, vamos ser assaltados. Tá todo mundo apavorado. Aí uma equipe do raio interceptou o ônibus e abordou o Reginaldo de Albuquerque Cruz, de 35 anos. Ele ainda se apresentou como policial civil lá, dizendo, olha, eu sou policial civil. Mas depois negou quando lhe foi solicitada a identidade funcional. É mole. Reginaldo foi levado à delegacia e foi preso, não é? Não tinha como ser diferente. Temos só as imagens ou tem matéria desse caso aí, produção? Não tem matéria, só as imagens e a notícia, né? Mas tá aí registrado. Você vai se meter a espertão aí, botar uma arma de brinquedo na cintura, dizer que é policial? Tá aí, o raio pegou e colocou na cadeia. Não entra nessa aí de ser bestão, não, que você acaba sendo preso também. Não entra nessa. Olha, gente, a gente vai ver agora o caso de um... De uma jovem, né? De uma jovem que...